A CIDADE NO BRASIL E as plantas deste mundo, que eu tanto amei, conto com você. A CIDADE NO BRASIL E 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 a CIDADE NO BRASIL Talvez os meus e aquele que corre por nós todos O nome é Deus Aê, eu faço o rap E aqui cê é como falando em Deus Cê não está preparado pra ser um É desse jeito né, você não respeita o seu ofício Pedir e grito pra Deus é igual Um maligno até Porque tá ligado você tem medo Que é Deus pra criar grito É de macer E fechou Vamo lá, vamo lá, vamo lá Fechamos esse primeiro round, certo? E agora tá na mão de vocês Por onde quem começou? Barulho, barulho pra quem gostou Das rimas de WM e do Rap Barulho pra quem gostou Das rimas de Iaguinho e Visão WM e do Rap pela galera Um a zero, certo? Mas tudo que vai e volta Quem terminou começa Medina é perdida Daquele jeito E a mão é em cima Anima Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mata esse cara no trem 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 Diz Quebrado e da quebrada É um dos mais chifrudos e aí desse jeito mesmo T'á ligado que Eu chego com a minha responsa No microfone Até por que nós é quebrada Ideologia pra cara** E manda no microfone Por que Não estou de silicone Este veio desse jeito Memo Tá ligado meu camarada Por que você tenta 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 Mas agora Cinco E você até falou oportunista na batalha, mas minha meta é voar, é 10 mil pês sem um pé com jifarda ok, olha parceiro já simplifico, faço a rima pra um dia ficar rico, por isso mesmo que eu sigo fazendo freestyle e agora já me adianto até porque você fica no canto e freestyle aqui eu não omito, eu sou tufão, eu não sou torno, sou conhecido por matata larico, por isso eu sigo caderno, olha parceiro aqui em CBS, levo o mic e o beat já toca e agora a mágica acontece abacadabra, alakazum, por isso que essa é a trajetória, alakazum abacadabra, melhor dar uso na nossa vitória, você tem coragem de tirar uma vida, eu olho no olho de cada um teu porém, porque pra mim quem tira uma vida perde a vida também, meu mano você pegou a razão, ele é monstro, mata talarico, ele vai olhar meu futuro, olha o Iaguinho, talarico demorou meu parceiro que eu faço freestyle e já vou na moral você tá rico, da hora convém, eu quero o seu bem, eu não quero o seu mal, ei deixa que eu faço rima e agora do rap que o jovem já surpreendeu esse cara tá com gostinho, car, o cara rima sou eu, ah mas tá ligado agora você não faz seu papel, ca-ca-ca-ca-ca, você parece até cachadilheu do rap que eu traprei É tipo ursinho, gente fina, simpático, te espanca no pânico Mas não é gaga de Léo, mas eu rimo com a minha fé Gordinho desse jeito, é a gravidade de Taubaté Tá maneiro, né parceiro? E aqui eu tô ligeiro Se o Mike tá na minha mão do campo Ele tá gordinho, é a gravidade de Taubaté Você é um lock, você quer puxar a geração Ele é gordinho, você é branco, porque tá num hip hop? Mano, rimando você é lock Rimando agora é esse ao free Isso é coisa de negão, do rap WM Então saiam daqui Não, não vou sair Você quer que eu saia pra você ficar famoso? Sabe por que eu tô aqui? Porque meu freestyle é respeitoso Você é preto, eu sou branco E daí aqui não tanto faz Na verdade, nunca me julgue pelos erros dos meus ancestrais Dos seus ancestrais, mas esse é o vínculo Até porque preto e branco unido A resposta é que Carlos é ridículo Entendeu? WM, essa rima prevaleceu Não é a gravidade de Taubaté Porque agora o tal bateu Tá ligado que Carlos é ridículo Meu parceiro longe do racismo Posso ser verde igual o pico O branco e o preto unido, Carlos é ridículo Essa é a sua disputa Gostei da sua rima Porque ela calou a boca da sua dupla Ele é um pico Ele é verde e ele é cuzão Você sabe que eu faço hip hop e faço aqui Agora é só união Você é verde, hipocrisia Zona Leste é o seu cuzão Hoje vem de palmeirense Caiu no ninho do campeão Demorou Eu sou compositor Fala de preto, fala de branco Fala de verde, só fala de cor Na verdade eu sou compositor Contra mim cê não mete a banca Porque eu sou respeitoso Eu já vi um cara preto Governar um país e uma casa branca E aí família Barulho pra essa batalha Incrível, incrível Quero só ver o que cês vão decidir Que o bagulho tá verde Antes da votação Vale mencionar Olha só que camisa bonita A Ventes ela tá caprichando Né véi Não, a do VDM também é o combate Mas a Ventes mano O bagulho tá um estilo Que é o único Tá mó brilho aqui A luz do Fido Vamos lá Tá na hora de votar Certo? Aí ficou cada isso Mas aí Por onde que começou Barulho pra quem gostou Das rimas de Yaguinho e Visão Barulho pra quem gostou Das rimas de WM do Rap Então finalizamos mais uma vez WM do Rap Novamente campeões da ZIL Üfff! Tá bom!